Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de administração de redes. Continuando em serviços para a internet e ainda no tema de acesso remoto, vamos falar de autenticação de dois fatores usando o cockpit. Você usa somente senha para controlar o acesso ao seu servidor? Senhas são simples e bastante utilizadas na autenticação em sites na internet. Infelizmente, elas podem não ser suficientes para garantir sua identidade. Senhas podem ser facilmente descobertas por meio de técnicas de engenharia social, por observação, se elas não forem bem elaboradas, forem senhas fracas, se forem usadas em páginas falsas com phishing, por exemplo, se você for vítima de phishing, ou em computadores, utilizar sua senha em computadores infectados ou invadidos, ou ainda se você utiliza uma comunicação em rede não criptografada. Então, só a senha, hoje em dia, com o aumento dos ataques à infraestrutura de TI, aos ataques digitais, o cybercrime, a gente precisa pensar em outras formas de validar a nossa identidade nos sites. E a forma mais correta de fazer isso é a autenticação de dois fatores. A autenticação de dois fatores, a verificação de duas etapas, fica mais difícil da sua conta de acesso ser invadida. Para que isso ocorra, seria necessário que o atacante saiba a sua senha, que é a primeira etapa, e também realize com sucesso uma segunda etapa, a qual pode envolver algo que apenas você sabe, que seria uma outra senha, uma contrasenha, uma pergunta de segurança, um número de PIN, alguma informação pessoal, ou alguma informação que apenas você possui, que seria um código de verificação, um cartão de senha bancária, um token gerador de senha, acesso de determinado computador ou dispositivo móvel, ou ainda, a autenticação de dois fatores pode envolver algo que você é, que seriam informações biométricas, como impressão digital, forma na mão, rosto, voz, olho, etc. Então, a autenticação de dois fatores, ela aumenta o nível de segurança no acesso a uma conta, a um servidor, a um determinado serviço, dando mais uma etapa de verificação e pode ser utilizada por fora do sistema, por fora da rede de comunicação, e isso vai dar muito mais segurança aos serviços. Nós vamos falar hoje sobre one-time password, as senhas descartáveis ou as senhas de uso único. Uma OTP é uma senha que é válida para apenas uma sessão de login ou transação. em um sistema. Essas OTPs evitam várias deficiências associadas à autenticação tradicional, estática, baseada em senha. Porque quando você cria sua conta, você vai lá, coloca a sua senha, aquela senha não muda. Quando está em password, cada acesso vai utilizar uma senha distinta, e aquela senha que foi utilizada uma única vez, esse token, esse número de acesso, ele perde a validade. Os algoritmos de geração de one-time password normalmente usam pseudo-aleatoriedade, algoritmos geradores de números pseudo-aleatórios, para gerar uma chave ou semente compartilhada, e funções de hash criptográfica que podem ser usadas para derivar o valor, mas são difíceis de reverter, portanto, difíceis para o invasor obter os dados usados para o hash. Então, as one-time pads, utilizando o hash, elas trazem ainda mais um grau de segurança, porque eles não utilizam um algoritmo que faz o salto de senhas para o próximo número, eles utilizam o hash para isso. E utilizando o hash, como é uma função única, unilateral, você não consegue obter o resultado, o valor que foi colocado no algoritmo de hash, apenas com a saída do algoritmo. Nós temos aqui na figura 3, a RFC 4226, que é utilizada, e a gente vai utilizar aqui hoje, para segurança. essa RFC implementa o algoritmo HOTP, que é Hashed Message Authentication Code-Based, que é o on-time password algoritmo. Então, a gente vai utilizar um algoritmo de senha de uso único, que está baseado em autenticação de mensagens de hash. Então, é um algoritmo muito interessante, essa RFC está em vigência desde 2005, e ela é muito importante para o funcionamento interno do algoritmo gerador. Nós vamos utilizar o OTP, o on-time password, de tempo sincronizado. Essa opção que a gente vai implementar no nosso servidor. Esse OTP com sincronização de tempo, geralmente está relacionado a uma peça de hardware, chamada de token de segurança. Então, é a mesma tecnologia daqueles tokens, aqueles chaveirinhos que alguns sistemas bancários utilizam, que o usuário recebe aquele token, cada vez que ele aperta, o token informa uma senha para ele poder acessar a sua conta. Então, nesse sistema, o tempo é parte importante do algoritmo de senha, uma vez que a geração de novas senhas é baseada na hora atual, em vez da senha anterior ou de uma chave secreta. Então, quando a gente implementa esse serviço, uma semente é gerada, junto com essa semente que é gerada, pseudo-aleatoriamente, nós temos o algoritmo de hash, que vai utilizar o tempo e a semente para poder chegar até a senha, ou a chave de acesso que vai ser utilizada uma única vez. Alguns aplicativos podem ser usados para manter o OTP sincronizado com o tempo, tem o Microsoft Authenticator ou o Google Authenticator, esses softwares, eles integram com o sistema que a gente vai implementar no nosso servidor. Pré-requisito é você ter assistido a aula de acesso remoto com OPSS-H e cockpit. A gente vai implementar no cockpit, porque naquela aula a gente já falou sobre isso, vai desativar a porta 22, para que você não sofra ataque de força bruta na porta 22, que é a porta do SSH, então o nosso servidor está com o SSH desabilitado, a gente está utilizando o cockpit, que é um gerenciador baseado em web. E agora nós estamos reforçando o acesso a esse gerenciador baseado na web. Então, se você não assistiu, vai lá no canal e assista essa aula aí, está lá na playlist de administração de redes, ou o link está aí na tela também, para você acessar. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar deste pacote, que já está no repositório do Debian, que é o LibPan Google Authenticator. Esse pacote implementa a RFC 4226 e já também implementa o One Time Password baseado em tempo. Então, é uma ferramenta completa, muito simples, a gente simplesmente vai instalar e vamos configurar o nosso cockpit para, ao autenticarmos no ambiente do servidor, ele vai lá e peça para o Google Authenticator para saltar uma senha e ele vai validar essa informação. Muito bem, instalação muito simples, apt-update, apt-full-pregrade primeiro e apt-instale LibPan Google Authenticator. Depois que a gente instalar o Google Authenticator, nós vamos chamar ele com o Google Authenticator menos T, porque nós vamos trabalhar com, baseado em tempo, e na tela ali tem umas configuraçõezinhas, ele vai te dar uma semente e aquela semente você vai colocar no teu cliente de OTP para você poder sincronizar essas sementes. Então, depois da instalação, no cliente você vai, no teu, eu estou utilizando aqui o Microsoft Authenticator, pode ser o Google Authenticator também, não tem problema, você vai adicionar a conta e você adiciona uma nova conta, que é uma conta de outro tipo, outra conta, tem conta pessoal, conta colaborativa estudante, que integra com a Microsoft, e tem a opção de outra conta. Você pode, nesse momento de outra conta, ele vai abrir o scanner de QR Code para configuração. na tela do teu, do prompt, vai estar aparecendo o QR Code, mas às vezes ele vai exibir o QR Code de uma forma mais, um pouco mais dimensionada, e a tela do celular pode não reconhecer na tela do computador, então você também tem a opção de inserir o código manualmente. Então você clica aqui, inserir o código manualmente, e coloca a semente que o prompt do seu servidor está te informando e prontinho. A gente vai lá, depois de gerar e sincronizar o nosso OTP, baseado em tempo, nós vamos no arquivo etc.pandecockpit, que é o arquivo de configuração de autenticação do cockpit, e vamos habilitar, marcar como requerido, autenticação requerida, usando o PAN Google Authenticator. Feito isso, o nosso cockpit, depois de entrarmos com o usuário e senha válido, porque aí entrar, ele vai pedir mais uma informação, que é o código de verificação, autenticação de segunda etapa, você vai digitar o código e vai clicar em entrar, que vai funcionar. Belezinha. Ok? Então, vamos lá para a parte prática, é bem simples, vamos implementar, eu tenho aqui um Android, nesse servidor aqui, vou clicar aqui, meu Android está com a tela fechada, e tem o meu servidor, o meu servidor, já acessei pelo cockpit, já acessei pelo cockpit, vou diminuir aqui a visualização, facilitar, vamos sair, então o cockpit já está instalado, já está configurado, está funcionando, qualquer dúvida, reveja a aula de acesso remoto, então vou entrar com o meu usuário aqui, root, sem a root, prontinho, estou acessando o meu cockpit, vou agora em terminal, apt update, apt update, e apt full upgrade, meu sistema já está atualizado, então vamos instalar, apt install, libpan, libpan, google, authenticator, libpan, traço google, traço, isso, libpan google, traço, autenticator, sim, aguardar a instalação, é rapidinho, prontinho, já está instalado, agora vamos gerar uma semente, google, authenticator, menos, T, que é baseado em tempo, vou dar um enter, ele gera o nosso, QR code, aí se você tiver, como reduzir, a sua, a sua tela, você consegue fazer isso, mexer no zoom, e escanear com o teu, com o teu dispositivo móvel, ele está perguntando, se a gente quer, atualizar, o arquivo, sim, ele está perguntando, se a gente quer desabilitar, múltiplos usos, da mesmo, token de autenticação, sim, então, cada vez que gerar o token, só uma vez, pode, é, ser acessado, então, a cada 30 segundos, somente, um, um token, vai ser utilizado, ele está perguntando também, é, cada, novo toquejado, cada 30 segundos, e, também, é, baseado em tempos, ah, tá, se você tiver, problema de sincronização, permitir, um, uma diferença, de até 4 minutos, entre clientes e servidores, do sim, é, se o computador, que você está logado, não tiver, é, defesa contra, brute force, né, então, você pode habilitar, rate limit, que é o tempo, que você, é, pode usar, o, o, Google Authenticator, que seria, 3 logins, a cada 30 segundos, isso é importante também, vamos ativar, prontinho, já está, é, gerado, certo, agora a gente vai sincronizar, e o que nos interessa aqui, é essa, secret key aqui, do nosso, é, servidor, que nós vamos colocar, lá, no, nosso, é, Android, vou abrir aqui, o, Authenticator, vamos criar aqui, adicionar conto, se você já tem alguma conta, você clica, aqui, nesses três pontinhos, e vai ter um adicionar conta, aqui, se você não tem nenhuma, primeira vez, essa opção de adicionar conta, sim, e opção, outra conta, ele está pedindo aqui, se a gente quer, é, se a gente quer, fazer o scan do QR Code, como é uma VM, eu vou, é, entrar aqui, para, digitar, o código, é, uma VM, ela não tem, é, câmera, ela está, full screen, vou baixar aqui, vamos colocar o nome da conta aqui, meu servidor, meu servidor, e, a chave, a chave é essa, que ele gerou, a semente, 5, 3, C, I, H, K, F, N, G, E, Q, 6, P3, P3, U, T4, 7, Q, U, A, E, N, E, 5, J, I, clicar em concluir, prontinho, já está, é, funcionando, tá, vou clicar aqui, olha só, ele já está gerando, a senha de uso único, no meu, é, Google Authenticator, meu Microsoft Authenticator, não é o Google Authenticator, tá, e é importante que você, habilite, a autenticação de duas etapas também, ou o bloqueio de, de login no teu, no teu celular, deixa eu só, clicar aqui, e deixar ele, mostrando os códigos, pronto, e vamos terminar a configuração, no servidor, então no servidor, a gente já fez essa configuração, vamos alterar o arquivo, etc, pan, ponto de, pan de cockpit, prontinho, aqui já tem várias opções, de autenticação, então nós vamos adicionar, no final, esta opção, aqui, off, acquired, pan, underline, google, google, underline, authenticator, .soul, prontinho, feito isso, vamos salvar, ctrl x, sim, enter, nosso cockpit, já está configurado, temos que reiniciar o serviço, system, ctl, restart, cockpit, prontinho, você vai perder a conexão, porque, você, reiniciou o serviço, cockpit, então, depois que a gente reiniciou o serviço, vamos testar, a autenticação, trac usuário, root, senha, root, enter, agora, ele já está pedindo, a autenticação, de segunda etapa, vamos até o nosso, android, que já tem, uma senha aqui, está rodando, 952, 352, vamos lá, 952, 352, entrar, prontinho, a autenticação, de duas etapas, rodando, no, nosso, servidor, vamos sair, vamos lá, e autenticar, novamente, vai ser, aqui, não, se não, aqui, e esse, usuário, root, root, autenticação, 085559, opa, não foi, root, 0870559, errada, prontinho, autenticação, funcionando, pessoal, é isso, então, autenticação, de dois fatores, com o, abraços, e bons estudos, vamos lá,